Nós fomos à Câmara no mês passado, só quando o projeto começou, o vereador Flávio nos explicou sobre os problemas de postos de caudas, alguns problemas. Nós descobrimos que existem aqui pessoas muito carentes, inclusive crianças. Nós resolvemos ajudá-los através de arrecadações e hoje nós vamos entregá-las a essas 50 crianças carentes. Maria Tereza, obrigada por ter vindo, viu? E eu queria saber como começou esse projeto se essa rua fosse minha. Eu te agradeço, Roseli, por esta oportunidade que estamos tendo aqui com você, para a gente falar de um projeto muito importante lá no bairro São José. Este projeto, ele nasceu em 2005, logo em seguida de uma novena de Natal, em que a gente visitava todas as noites, cada dia uma casa. Terminada a novena, nós começamos a sentir falta daqueles encontros e eles também lá do bairro. E nós, então, tivemos a feliz ideia, hoje eu digo isso, de fazer um trabalho com aquelas crianças, que são muitas. E pensamos, então, em partir para reuniões com aquelas crianças. E aí, então, começamos a nos reunir uma vez por semana com aquelas crianças e refletir com eles. Sobre isto, se esta rua fosse de vocês, como que ela seria? E foram surgindo as ideias, as ideias foram brotando, partindo deles, algumas, de nós outras. E começaram a dizer, se esta rua fosse minha, eu queria que ela fosse de crianças que não faltassem à escola, de crianças que respeitassem os seus pais, de crianças que cuidassem de suas ruas, de crianças que preservassem a natureza, cuidassem do meio ambiente, de crianças que praticassem uma atividade esportiva, de crianças que também aprendessem o trabalho manual. Então, esses passaram a ser os nossos objetivos. E todo mês, eles estão sempre com algum profissional, ou é toda semana? Aí nós começamos a convidar, assim, profissionais que pudessem desenvolver aquelas ideias deles. Então, partimos, assim, chamar sanitaristas, dentistas, ambientalistas, e eles começaram a trabalhar com as crianças esses objetivos propostos por elas mesmas. Então, elas gostaram muito, esses profissionais, eles têm ido, é só convidar que eles vão. Eu queria, inclusive, assim, aproveitar agora a oportunidade que estamos aqui, e agradecer essas pessoas que estão nos ouvindo, e que têm muitas vezes atendido os nossos pedidos, indo lá, fazendo palestras. Nós temos dentistas que estão tratando dos dentes dessas crianças, sabe? E tem sido muito interessante. Se você quiser agradecer, falar o nome, pode ficar à vontade, porque a gente tem que incentivar, né? Nós temos, assim, as dentistas Maria Amélia, a doutora Maria Amélia, o doutor Caio, filho dela, que também tem atendido as crianças, o doutor Forlin, que tem nos dado muito apoio, sabe? E essas pessoas têm sido maravilhosas para nós. O professor Flávio também, ele dá um apoio, porque foi ele que levou os jovens do Colégio Pelicano, né? É, o professor Flávio é uma pessoa que tem nos dado, assim, um grande apoio no projeto. Ele, inclusive, nos apresentou os escoteiros um dia desse, e os escoteiros, junto com ele e conosco, as crianças do projeto, fizeram uma faxina na rua, Pedro Rosa, que é a rua onde mais tem crianças do projeto. Que bonito. Foi um trabalho, assim, de uma manhã de sábado, depois serviram um lanche para as crianças. E eles ajudaram a faxina, fizeram juntos. As crianças fizeram juntos com os escoteiros, depois fizeram muitas brincadeiras com as crianças na rua. Foi uma manhã de sábado linda. Eu percebi que vocês, além do alimento, né, vocês dão também, assim, um lado cristão. E eu achei muito importante. Quando as crianças, os jovens, não são mais crianças, estiveram, né, os jovens do Pelicano, quando nós presenciamos aquele momento da oração, que lá me tocou muito, achei muito importante, né, são crianças que vocês estão passando, além do alimento, estão passando esse lado cristão para eles. Isso é frequente. Exatamente. Todas as reuniões nós fazemos isso. Porque lá não é um grupo de crianças católicas. Sim. Lá nós temos crianças de outras religiões. Então, é um grupinho ecumênico. Claro. E sempre nós fazemos orações, ou no início, ou no final, agradecendo por aquele dia, pedindo por aquelas pessoas que estão ali participando conosco, sabe? E as crianças gostam e cobram. Algumas vezes que nós estamos deixando passar, elas cobram. Hoje nós não fizemos a oração. E isso faz parte das nossas reuniões. Quais são os principais objetivos de vocês hoje? Nós temos, assim, objetivos. O objetivo maior desse nosso grupo é a melhoria da qualidade de vida dessas crianças e de suas famílias. E nós temos notado que, realmente, a autoestima dessas crianças e dessas famílias foi levantada, sabe? A gente vê, assim, na carinha das crianças e das famílias, que eles estão se sentindo melhor, sabe? Com a nossa presença. Eles, se tem algum probleminha, eles vêm contar para a gente, sabe? Já é uma referência. Já é uma referência. O que vocês mais precisam hoje para ajudar nesse projeto? Olha, nós precisamos de muita coisa. Nós precisamos, inclusive, de recursos humanos. Para fazer palestras para nós, sabe? Na área ambiental, na área educativa. Porque educadores também têm ido, sabe? Fazer palestras para nós. Mas nós precisamos, assim, de recursos humanos. Recursos materiais também. Eu vi que tem uma feira da pechincha. É. Aquela pessoa que tiver uma roupa em casa, que não estiver usando, pode estar levando lá? Pode estar levando lá. Porque nós temos lá um bazarzinho de coisas usadas. Sim. Então, a gente vende tudo bem baratinho. E aquele dinheirinho, a gente faz muita coisa com ele. Compra um lanchinho. Ajuda uma pessoa que precisa comprar um gás que não tem, sabe? Dá também para quem não pode comprar. E aquele bazarzinho funciona todos os dias lá na garagem da Dona Cida, que é uma grande líder, que tem nos ajudado muito. E também a Leila, que é uma outra pessoa excepcional que está conosco. Somos nós três que estamos nesse projeto. E aí nós precisamos também, como você perguntou, o que mais a gente precisa de coisas materiais também, porque quando nós temos esses profissionais que dão palestras sobre higiene bucal, higiene corporal, as crianças têm até vontade de pôr em prática tudo o que eles ouvem, mas muitas vezes eles não têm. Nem pasta de dente, nem escova de dente, nem sabão, desodorante, absorvente. Então a gente pede para as pessoas que nos ouvem, tudo que puderem nos doar, será bem-vindo. Passa o endereço para a gente, para as pessoas levarem esses produtos até lá. Podem entrar em contato com a Igreja Sagrado Coração de Jesus, pelo telefone 3722-5660. Ou na Polícia Militar também. Ou na Polícia Militar, que nosso projeto inclusive está no site da Polícia Militar. Certo. Eu queria te perguntar, achei muito legal os jovens participarem, e a pessoa que está nos assistindo, uma dona de casa, aquela que está sofrendo uma depressão, acha que a sua dor é a maior do mundo, como que nós podemos colocá-la dentro desse projeto? Elas podem entrar em contato conosco por esse telefone que eu citei aqui, e a gente gosta muito mesmo que outras pessoas apareçam para nos ajudar, porque são muitas crianças e o trabalho é grande. E eu acho que cada um tem uma cabeça, cada um tem uma nova ideia, uma experiência para nos enriquecer. Isso é muito interessante. Então, pode entrar no meu e-mail, se quiserem, é nteresaconzefranco, arroba gmail.com, ou entrar em contato com a produção deste programa, que a Roseli também poderá informar melhor. E nós temos, assim, jovens como de uma outra escola, do Sepoque, que foi conosco, agora foi o Pelicano. E isso aí, as crianças adoram quando aparece uma visita, porque é uma coisa nova para eles. E o interessante é que não são as crianças que estão indo, ou os jovens, que estão fazendo caridade, eles estão recebendo, porque eles deixam, às vezes, algumas dores em casa e vão ver as dores do outro. É, exatamente. Eu acho que as crianças que vão lá nos visitar, passam, depois disso, a dar mais valor naquilo que tem. E as crianças do projeto se sentem, assim, engrandecidas com essas visitas. Recebendo. Recebendo essa visita. Porque quem não tem problema, né, Mariteriano? Todo mundo tem, né? Cada um num grau, né? É, cada um tem o seu, mas a gente tem que pensar que o seu problema não é o maior. Isso. Quando a gente trabalha lá com essas crianças, com essas famílias, é que a gente vê que nós não temos problemas. Temos, sim, os nossos. Mas eu acho que quando a gente passa a ajudar as pessoas que precisam mais que nós, a gente passa a ver que o nosso é menor. É menor. E não precisa ser apenas um educador, um profissional. Qualquer pessoa pode ajudar. Aquela que já cumpriu o seu serviço de casa, aquela que está fora do mercado de trabalho, quer se valorizar. Porque quando a gente ajuda o outro, cresce esse valor interno, não é mesmo? Exatamente isso que acontece. Depois dos seus afazeres, aí você fica em casa pensando nos seus problemas. Esquece disso. Venha conosco fazer um trabalho voluntário. Eu acho que o trabalho voluntário, ele é muito bom para quem recebe, mas é melhor para quem doa o seu trabalho. Eu queria que você encerrasse o seu trabalho. É muito melhor. Eu queria que você deixasse aqui um recado do Segredos da Mulher, né? Sabe que a gente está também no YouTube, no Orkut, no Facebook. Queria que as crianças assistissem a gente. Nós vamos passar sábado. O Segredos da Mulher passa. Sábado às 16 horas e sextas às 17h30. Para eles verem participando, a própria igreja, o pessoal, porque nós vamos colaborar nessa arrecadação. Antes de falar dos Segredos da Mulher e agradecer mais, eu gostaria de falar da Paz, que é uma associação de promoção humana e ação social, a qual o Padre Garciano Cirina é o presidente desta entidade. E tem outros projetos que são desta entidade, além do nosso projeto Sexta Rua Fosse Minha, nós temos a Escolinha de Futebol e Vida, nós temos a Escolinha de Música, nós temos agora a Escolinha de Informática para Adultos. Todos esses projetos estão na Associação de Promoção Humana e Ação Social. E essa associação nos dá o maior apoio e a Polícia Militar também nos dá muito apoio. Então, se a gente não tiver apoio de alguém, eu acho que fica difícil de um projeto desse caminhar. A união faz a força. E eu queria, nesta oportunidade, então, Roseli, te agradecer muito, agradecer este programa Segredos de Mulher, que está passando agora ao sábado, às 4 horas, por esta oportunidade para a gente vir aqui falar deste projeto, que é uma grande alegria para nós, coordenar este projeto. Obrigada, Vila Maria Tereza, e conto com você mais vezes aqui. Isso, nós é que agradecemos muito e ficamos felizes com a sua visita lá no São José e mais uma vez aqui com você. Obrigada.